Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Gente, olha só quem está aqui na casa da gente, na nossa casa, nossa amiga Conceição Ceixa Maria Tudo bom? Publicamos lá o primeiro vídeo, você mostrando os amigurumis Depois veio o vídeo do Pão de Cristo, que é aquele pão da Santa Paciência E aí entrou um monte de comentário, ah mas aí vocês não mostraram a isca já feita E não mostrou a gente fazendo detalhadamente como é que é essa isca Inclusive muitas pessoas que estão nos assistindo nem sabia desse famoso pão Que vem lá dos colonos, acho que 1500 anos antes do descobrimento do Brasil, não sei Enfim, veio lá para Minas Gerais e de lá para cá Hoje é conhecido no mundo inteiro Dessa receita onde leva a fermentação natural Que aí é como você falou lá no vídeo Que é um pão que você pode comer à vontade, não vai ter nenhum problema no intestino E aí com certeza muitas pessoas já copiando e fazendo essa receita Portanto como é que vai, Ceixa, você que acompanhou lá os comentários, acompanhou lá os vídeos Como é que foi, o que que achou, o que que está achando desse mundo da internet? Tudo bom, pessoal queria adiante agora do início do vídeo, agradecer muito por todos os comentários Foi muito satisfatório ler todos eles, eu quero agradecer todo o apoio e empatia de todos vocês Muito obrigado por todos os seguidores que foram lá Aquele apoio, aqueles comentários de incentivo, de ir para cima, de esperança Que é isso que a gente precisa, né? De motivação De motivação, é E é muito bom mesmo, a gente se sente acolhido, se sente com o coração aquecido E eu gostaria muito mesmo de agradecer, assim, de coração mesmo Muito obrigada por tudo Então, hoje eu estou aqui, a gente vai fazer uma pequena simulação Da isca, do primeiro momento da isca Do descanso de oito dias E da reforma do fermento Então, eu vou explicar passo a passo E aí vamos fazer somente a simulação Para vocês entenderem como vocês devem fazer na casa de vocês E como deve ser o repouso Para começar do zero, né? Quero fazer muito esse pão, mas aí É necessário que saiba como é que começa o primeiro passo Que é fazer a isca Para daqui a oito dias reformar E assim começar a fazer o pão, só daqui a oito dias No entanto, aqui é uma simulação para as pessoas entenderem A simulação, mas os ingredientes, gente, tudo são de verdade É, tudo de verdade No entanto, vamos precisar de que mesmo? Então, vocês arranjam um recipiente Vazio, limpinho, higienizado Tipo assim, vocês deixam aquela vasilha, aquele recipiente somente para isso Ah, mas eu tenho um aqui, mas eu já usei ele Eu coloquei algum alimento guardado nele Se vocês querem reutilizar ele Para ele não ter cheiro e nem sabor de alguma coisa Eu vou dar uma dica para vocês Vocês podem também deixar um pouquinho de molho na água sanitária E depois enxaguar bastante Que ele tira qualquer cheiro ou resíduo de alguma coisa Bom, no entanto, dizem que o melhor mesmo é você comprar as vasilhas exclusivas Para ficar só para a finalidade de fazer esse pão Só para isso Muito bom Então, eu tenho aqui 500 ml de água morna Que é meio litro d'água Meio litro d'água Pronto E o importante da água morna é que ajuda na fermentação Eu vou colocar aqui Meio litro de água morna, gente Vamos lá Isso E aqui eu vou pegar uma colher de sopa normal Aí não precisa ser aquela colher bem cheia de sal Você pode colocar uma colher rasa Sim Rasa mesmo Uma batidinha assim De sal Pega o açúcar Eu não aconselho ser açúcar mascavo Ou qualquer outro tipo de açúcar Seja o mesmo açúcar cristal Quatro colheres de açúcar Quatro colheres de açúcar E quatro colheres de trigo sem fermento Eu vou dar uma dica para vocês O trigo não precisa ser uma colher rasa Pode ser uma colher mesmo assim, generosa Mais cheia, né? É, porque ele tem uma tarefa bem importante nesse fermento Sim Então você pode colocar as quatro colheres de trigo Aí vocês me perguntam Eu posso mexer? Não Vocês não vão mexer Vocês vão deixar Só tampar E nesse lugar que vocês vão guardar Essa isca Esse fermento aqui Não pode ser um lugar que seja Mexido É deixar ele quietinho por oito dias Entendi No cantinho do armário Assim na cozinha Deixar ele descansando por oito dias Sem tocar Sem nada Esse é um dos segredos, né? Um dos segredos Tem que ser deixado de ver que está aqui por oito dias Bem natural Isso Nada de tirar a tampa para ver Como é que está Que a gente fique naquela curiosidade Será como é que está? Será que vai estragar? Mas é impressionante como Próximos Pertinho dos oito dias Vai sentir aquele aroma já do pão pela casa Ah, entendi Aí passou os oito dias, né? Pronto Passou Pronto Faz conta que está com oito dias Que isso aqui está guardado, gente Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu posso mexer Depois dos oito dias Eu posso mexer Pronto Só que quando você for mexer Não vai estar desse jeito aqui Não, vai estar tudo dissolvido Ele vai dissolver sozinho Ah, naturalmente Naturalmente Pronto Aí eu pego um litro de água morna Aqui já é a reforma É, a reforma do fermento Nós vamos fazer Aí aqui você pega Duas quantidades de 500ml morna Um litro Um litro Pronto Aqui vai gerar um litro e meio, né? São três iscas Três iscas de 500ml Aí você vai pegar E vai colocar dentro De um litro de água morna Não vai ter nem isso aqui No fundinho Não vai ter no dia Sei Ah, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir O passo a passo novamente Pronto, exatamente O litro de água morna Acrescentando Uma colher de sal rasa Uma colher de sal rasa Quatro colheres de açúcar Vai repetir o mesmo passo a passo Do início Do primeiro Do primeiro Quatro colheres de açúcar Pronto E quatro colheres de trigo Sem fermento Então, meus amigos Assista o vídeo novamente Aqui já é a reforma da isca Reforma da isca Oito dias depois Isso Quatro colheres de trigo Aí aqui Aí nesse caso aqui Você não vai tampar Você vai pegar um paninho de prato Limpo Sequinho Não mexe também Aí vai tampar E deixar lá reservadinho Por vinte e quatro horas Passou vinte e quatro horas Aí você mexe Vou dar um exemplo Eu acabei de fazer Essa reforma O meu horário Que eu gosto de fazer A reforma do fermento Sete horas da noite Acabei de fazer Essa reforma, né Aí eu fiz Esse processo aqui Amanhã Sete horas da noite Eu mexo ele Aí no outro dia Seis horas da manhã Eu faço a minha massa Pronto A partir daí Que começa a fazer o pão Isso Sei Então aqui Tá feito aqui Tá apresentado aqui A isca e a reforma Do Fermento Do fermento Nesse mesmo vídeo Muito prático Não entendeu Repito o vídeo E é isso aí Eu quero ver o comentário Seu depois aqui no vídeo Dizendo assim Olha eu fiz Deu certo É E esse fermento aqui É como se diz Agora eu tenho três iscas, né Você pode ficar com uma Presentear uma com uma ave Uma amiga E fazer os pões com outra É como se diz Na tradição Você sempre presenteia Alguém Com a isca Ou eu posso simplesmente Reservar uma isca E as duas Eu fazer tudo de pão Vai depender da minha Depende Do seu tempo Do seu financeiro De ter todo o material Porque rende Bastante, né Rende bastante Uma isca Um fermento de 500ml Dá quatro pães Bem generosos Como você viu lá em casa Daquelas formas lá, né Depende de cada modelo De cada tamanho de forma No pão de forma Eu não tenho experiência Mas você pode fazer Na sua casa Depende da criatividade De cada um E que forma Você vai usar, né Verdade Que é interessante Feito naquela forma De pão de forma Que fica Muito parecido E muito gostoso Bom, no entanto Também quero agradecer Assim pela aceitação Muitas pessoas Parabenizando Com certeza Muitas pessoas Também visitando O seu Instagram E também deixando Mensagem lá Olha, parabéns Você tem a força de vontade As pessoas Vem em você Essa garra Dessa jovem Que quer Levar a vida Nesse mundo Da culinária Do artesanato Que o artesanato Como você falou Lá no vídeo Você fez mais Quando estava gestante Enfim Não é que você Não deixou de fazer Mas aí o seu foco Mais hoje aqui É fazer o pão E os Dindim gourmet E o que mais? Os bolos de pote E os que você trouxe Para cá? É o brownie O brownie Eu trouxe o brownie Hoje para ele provar Pessoal Comer de verdade Comemos E aí no entanto Que é dia 14, né? Dia 13 Agora na próxima Segunda-feira Eu vou estar Num programa de TV Fazendo o brownie Pronto Uma televisão Aqui do estado Do Piauí Que é a terceira vez Que você vai, né? No entanto Levando aqui O nome de Esperantina Piauí E é isso aí Minha cara amiga Continue sempre assim E quem sabe Futuramente O canal no YouTube Você está trazendo As suas receitas E tantas outras Pesquisas e experiências Do mundo da culinária Você falou Que não gosta Muito da parte de salgado Mas aí tem doces E salgados, né? Tem o outro lado No entanto Que Você Lhe convidei Para você vir aqui Para conhecer aqui O nosso espaço E na oportunidade A gente apresentou aqui Porque ficou muito Comentários Que a gente Apresentou o vídeo Já com a isca Já feita Porque por mais Que você fale Mas as pessoas Querem ver Como é que você mediu Como é que foi Aqui em detalhe Exatamente E aí você quer mandar Um abraço Para a sua comadre É que há É, eu quero mandar Um abraço Para a minha comadre A madrinha Do meu filhinho A Terezinha Mais carinhosamente A Tere Ela Ela Sempre me ajudou Tere, né? A Tere Sempre me ajudou Tanto Com presentes Com presentes Materiais Com a sua presença Com seus conselhos E queria muito Agradecê-la E também Pela lojinha dela Que ela tem No centro da cidade Qual é o nome? É Doces e Barulhos Doces e Barulhos Já vi que é alguma coisa Para criança, né? É, para festas de fantasia Ah, certo, certo Embalagens Materiais descartáveis Pronto Qual é o nome dela mesmo? Terezinha Terezinha Torres Ah, certo Então eu queria agradecer Muito ela Por tudo que ela fez Até hoje Por mim Pelo meu filho E também eu queria Agradecer ao Chico Pela O acolhimento hoje Que eu, a minha irmã Meu filho A Márcia Que é um amor de pessoa Foi tudo maravilhoso A comida deliciosa E nem dá vontade De ir embora mais Já teve almoço? Já teve almoço Teve almoço Teve bacuri Teve muita coisa E Estamos só apenas Começando o dia, viu? Tá longe de entardecer Pois é Aí eu agradeço muito Então vocês Vocês são pessoas Que Deus colocou Mesmo na terra Com um propósito Um propósito mesmo Vocês se colocam No lugar do outro Isso é muito bom Faz muito bem Se é gente do bem Junte-se a nós Porque juntos Somos mais Mais forte Verdade Mais seguro Mais firme Bom, no entanto Eu não sei se a dona Irene De Miami, Estados Unidos Ela entrou em contato Ela assistiu o teu vídeo Nossa, ela gostou muito Ela mandou pra você 200 reais Uma força aí pra você Nesse momento Então No momento da sua carreira, né? Ô, dona Irene Muito obrigada Muito obrigada mesmo, viu? Irene Pedro Que mora em Miami, Estados Unidos Muito obrigado Muito obrigada Chegou em uma boa hora Eu vou comprar material Para os fãs Para aumentar a produção Nesses dias Pronto E eu lhe agradeço muito, viu? Que Deus abençoe muito A sua família E que nunca falte saúde No seu lar Multiplica esses 200 reais Assim como você multiplica Os pães, né? É, verdade Muito obrigada De coração mesmo Surpresa, né? Surpresa Foi surpresa É, exatamente E aí, fala ali O nome da irmã? É Minha irmã Maria José Tá aqui com a gente? É Não sei se ela pode vir pra cá Ou ela fica lá mesmo Que ela tá fazendo ali crochê Quer passar o peço? Pode mostrar Ela fazendo crochê Ele quer mostrar Você fazendo crochê Como é que vai? Tudo bem? Olha só Ela tá fazendo a toalhinha Então confeccionou Deixa eu mostrar aqui O início de uma toalha de mesa A aplicação por aplicação Já tem a outra parte E a irmã Maria José É Irmã da 6 Irmã da 6 Ali a massa passando É a vida no campo A vida ao vivo, né? A vida da gente É, a vida da gente Exatamente E o Chaguinha Pescador Andou com o meu filho, gente Pra gente poder gravar esse vídeo Ah, sim Tá tendo uma rede de apoio aqui Agradeço muito mesmo De verdade Tem mais rede ali, ó Tem mais rede ali pra se deitar Pronto Hoje eu tava comendo aqui A comida deliciosa da Márcia Com muito capricho Com muito carinho Aí eu falei assim Nossa, tem mais de um milhão de inscritos Querendo estar no lugar Que eu tô hoje aqui Então é aproveitando cada instante E agradecendo Porque é uma benção Tá aqui E compartilhando momentos Com pessoas do bem Que tem um coração maravilhoso Que eu me sinto privilegiada por Deus Muito obrigada Muito obrigado Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu O canal Rumo a 2 milhões Agradecendo a todos, a todos Valeu, tchau, tchau vocês Até logo Irmã de Maria José Márcia Até logo Até o próximo vídeo Obrigada Obrigada Até Tchau, tchau, tchau